Me destaco muito no 1 para 1, no confronto de 1 para 1. Gosto muito de conversar, de orientar e gosto também de participar com os pés. Eu acho, principalmente hoje, tanto no Brasil, tanto na Europa, em qualquer lugar, os guarda-redes precisam dessa qualidade, saber jogar com os pés, de achar um passe, de saber o momento certo, o time certo. Então, gosto também de participar do jogo, gosto de participar da iniciação do trabalho e esse seria o Dalberson. Os melhores estão aqui, se você pega todos os níveis, começando do guarda-redes até o atacante, os melhores estão aqui. E eu quero fazer parte dos melhores, então a grande chance de vir para cá foi bem assertiva. É um clube que também veio de uma ascensão, subiram e logo na outra temporada quase classificado para a Liga Europa, que é um fato importante aqui, para todos os times que estão aqui, buscam ser campeão, buscam estar ali entre os 4, entre os 5. Vejo que o clube tem uma estrutura boa, vejo que o clube busca prospectar grandes coisas, estar sempre lá em cima, contratam jogadores de qualidade e, de certa forma, me sinto até honrado por estar aqui. Ele sempre busca as melhores opções no mercado, então sou grato pela oportunidade, pelo Famalicão. Então, assisti alguns jogos nessa última temporada, assisti os jogos contra o Nacional, contra o Benfica e vejo que é um time que tem bastante qualidade, que tem todo o saber e, na maioria das vezes, o domínio do jogo ali sabe o que está fazendo, que isso também é importante. Prometo vontade, raça, confiança e, com certeza, bons jogos, que é o que eu sei fazer, é o que eu busco fazer. Sempre é trabalhar, é estar sempre ligado em tudo, é ajudar em tudo que puder, se tiver a meu alcance dentro do clube. Não quero ser só mais um, mas quero ser aquela pessoa que acrescenta e que todos possam confiar em mim, tanto aqui dentro, tanto lá fora e fazer meu trabalho da melhor maneira possível e acredito que vamos ter grande sucesso.